Alegre Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim PENTAQUIL Que carim Que carim malvado Que saiu do inferno sem ser invocado Foi um terror Que carim Que saiu do inferno Que carim Inscreva-se